Qual o teu nome? Glória a Deus! Já sabe o nome da pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo? Agora, atrás de você, quem está atrás, pergunta qual o teu nome? Que coisa linda! Pergunta qual o teu nome? Glória a Deus! Diga assim, que bom que você veio! Agora, nós vamos cantar um corinho, todo mundo junto, um corinho que eu creio que todo mundo sabe. Oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vão em união É como o olho precioso que desce Sobre a barba de alhão Oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vão em união É como o olho precioso que desce Sobre a barba de alhão Pra mim também é bom demais Abraçar, abraçar, abraça teu irmão E apertar a sua mão Dá-lhe a sua mão Usa uma pessoa E lhe dizer Te amo Pra mim também é bom demais Abraçar o meu irmão Não deixe ninguém sem se abraçar A sua mão E lhe dizer Te amo Pra começar Só um momento Pra ensaiar Pra ensaiar foi ótimo Agora não abraça só Aquele que você conhece Que você possa ir atrás de uma pessoa Que você nunca, talvez, nem falou com ela Tá bom? E vai dizer Que bom você tá aqui Pra mim é muito bom Abraçar você E apertar a tua mão A gente vai cantar um pouquinho Mais intimado Oh quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como óleo precioso que desce Sobre a barba de alhão Oh quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como óleo precioso que desce Sobre a barba de alhão E saúde a pessoa Pra mim também é bom demais Abraçar o meu irmão E apertar a sua mão E lhe dizer Te amo Pra mim também é bom demais Abraçar o meu irmão E apertar a sua mão Dizer pra ele Jesus te ama E eu também Tenho glória a Jesus aí Sejam todos bem-vindos Em nome de Jesus Para descrever A tua grandeza E teu grande poder Teu grande amor Jesus É pura e verdadeira É mais que uma paixão É braça acesa No meu coração Senhor estou aqui Quero te agradecer Pra te adorar Senhor Jesus Estou aqui Pra te exaltar Te entregar o melhor De mim Pra te dizer Que vivo pra te engrandecer Sou dependente Deste amor E eu também Eu queria vir aqui Pra te adorar Pra te adorar Deu certo Não se desespere Jesus Cristo É o Senhor O nosso Deus Nunca foi cru E as pragaças Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Com certeza vai chegar O nosso mês nunca falhou E as promessas que Ele fez Que já me quer Eu sei que a nossa amor é já Determine a vitória Nesse momento, nessa hora Pela sua fé O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez Que já me quer Eu sei que a nossa amor é já Determine a vitória Nesse momento, nessa hora Pela sua fé O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez Que já me quer Não esquecer Só a sua presença O fará sempre A igreja Sua presença está nesse lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová E o impossível para Ele tomar Ele usa fogo para curar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção irás levar Então abra a boca Pra lhe ressaltar Eu sei que a nossa amor Esse Deus tremendo está aqui Com a sua glória 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 E o Senhor To doutor O 5 Se a Luz Sua presença está nesse lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová E o impossível para Ele não há Ele usa fogo Para curar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção irás levar Então abra a boca Para lhe resaltar Esse Deus é fogo, mas também é a máquina da sede Ele é inédito, se a enfermidade Ele sara, se a depressão, ele usa o sal Se o problema é forte, ele abre barra Até onde não tem parede Sua presença está nesse lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová E o impossível para ele não vá Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar Hoje uma atenção irá levar Então abre a boca para lhe exaltar Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória Se for preciso, ele para o sal Ele vai valorar, ele abre barra Ele vai chamar, ele manda a gente Se comparte, gente, ele manda a gente Vamos para a vitória É como ele crê Sua presença está nesse lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová E o impossível para ele não vá Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar Hoje uma atenção irá levar Então abre a boca para lhe exaltar